Glória a Deus! 4 de março, quinta-feira, Devocional do Peregrino Rumo ao Céu, a mensagem de hoje. Quem removerá a pedra? Vamos a ela! O Senhor e Salvador Jesus Cristo havia sido crucificado e enfrentou vitoriosamente a missão mais amarga que jamais alguém enfrentou. Jesus, Deus encarnado, o Criador, se colocou numa situação que humilhou e derrotou as trevas. Jesus, com sua vitória, expôs os principados e potestades ao desprezo. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Glória a Deus! Jesus venceu a cruz. Foi a maior demonstração de poder. O poder demonstrado na entrega. Mas não bastava a cruz. Afinal, todos aqueles que crucificaram Jesus pensavam que tinham obtido êxito. Porém, a ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iria ser a coroação de sua grande vitória. Antes de passar todo o sofrimento que Jesus passou, ele havia avisado sobre o sofrimento que iria passar. Sua morte e ressurreição, lemos. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mateus, capítulo 17, versos 22 e 23. Jesus avisou aos discípulos sobre o que aconteceria e falou da ressurreição. Mas na mente dos discípulos o que mais calou foi o fato que Jesus seria morto. Essa notícia como que abafou o desfecho da história, que era a ressurreição. Quando Jesus foi morto na cruz, José de Arimatéia, membro do Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo de Jesus para colocar no túmulo. Lemos, caindo à tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus, e então Pilatos mandou que lhe o fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linha. E o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentados na frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 57 a 61. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentados em frente à sepultura. Provavelmente deveriam estar desoladas. Não lembravam que Jesus havia falado da ressurreição. A imagem gravada de maneira poderosa em suas mentes era de Jesus morto na cruz, e seu corpo depositado no túmulo de José de Arimatéia. Elas viram a grande pedra rolada para a entrada do túmulo, mas como eram mulheres de fibra e dedicadas, não desistiram do seu intento, que era embalsamar o corpo de Jesus, já que elas estavam completamente esquecidas da questão de sua ressurreição. Lemos passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, despontaram do sol, foram ao túmulo marco 16, 1 e 2. O dia estava raiando, era domingo. O domingo queria mudar para sempre a história da humanidade, quando a maioria das pessoas ainda estava dormindo. Aquelas bravas mulheres estavam se dirigindo ao túmulo de Jesus. E no caminho, elas se lembraram da grande pedra rolada sobre o túmulo e disseram, diziam-nos as outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Marcos 16, verso 3. Quem iria remover a pedra? Elas indagaram. Mas o grande exemplo que essas mulheres nos dão é que mesmo sem saber como fariam para remover a pedra, elas não desistiram e seguiram para o local. Outros poderiam chegar à conclusão que seria impossível a remoção da pedra e por isso desistiriam e voltariam para casa. Mas elas persistiram em seu caminho. E para a grande surpresa delas, repare o que aconteceu quando elas chegaram ao local do túmulo. Quando lemos, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Marcos, capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 4. Elas chegaram ao local, olham, e a pedra já estava removida. A pedra era muito grande. Para elas seria impossível de remover. O que antes era um empecilho, agora não era mais. Mas elas, por não terem desistido, estavam contemplando uma situação inusitada. Como aquela grande pedra estava removida. Mas a maior surpresa estava para acontecer, lemos. Entrando no túmulo, viram o jovem assentado ao lado direito, vestidos de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veite o lugar onde o tinham posto. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 5 e 6. Glória a Deus. Por elas não terem desistido, pensando em quem removeria a pedra, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve elas aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 9. Glória a Deus. Que cena poderosa e incomparável deve ter sido esta. Jesus confirmou tudo o que disse que era com a sua ressurreição. A vitória completa da qual nós usufruímos hoje estava consumada. Talvez, diante das promessas de Deus em nossa vida, pensamos na grande pedra que saia diante de nós. Quem a removerá? A pedra é maior que nossas forças, mas não é maior que o poder de Deus. Faça como aquelas mulheres que, mesmo sem saber quem removeria a pedra, elas não desistiram de seguir rumo ao seu objetivo. Justamente por não terem desistido, não só a pedra já estava removida, como Jesus não estava mais morto, mas sim ressuscitado em glória. Siga com fé. Creia nas promessas de Deus em tua vida. A tua parte é seguir com fé, apegado ao que Deus te prometeu. Que teus passos sejam movidos pela fé, já aquilo que não podemos fazer, a grande pedra que não podemos remover quando chegar o tempo de Deus. Ela já estará removida e a vida vitoriosa de Deus para você estará te aguardando. Não desista, siga em frente. Nenhuma pedra irá impedir o agir de Deus em seu viver, pois nada é maior que o nosso querido e amado Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, oremos, Senhor. Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fortalecido pelo Espírito Santo, eu oro. Vou seguir em frente, rumando para as tuas promessas em minha vida. Muitas pedras já foram roladas, e sei que todas que ainda não foram, irão ser. Fortaleça-me, meu querido Senhor Jesus, a cada dia com teu amor, alegria e paz, para eu seguir caminhando. Com fé em ti, eu sei que caminho para contemplar a pedra removida. Glória a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, que palavra, minha irmã, que palavra maravilhosa para nós hoje, não é? Nessa caminhada nossa da fé, às vezes, diante das lutas, dificuldades, ficamos pensando, mas se eu chegar lá, como que vai ser aquela situação, né? Tem aquela pedra, né? E as mulheres, né, que seguiam Jesus e estavam se dirigindo naquele domingo da ressurreição, elas também pensaram, mas quem vai nos remover a pedra? Mas isto não fez com que elas retrocedessem. Mesmo sem saber, elas continuaram e foram premiadas, né? Chegaram lá, a pedra já estava removida e contemplaram a ressurreição, as primeiras testemunhas. Portanto, em nome de Jesus, você vai contemplar milagres, você vai ver pedras sendo removidas, pedras que você não pode remover, mas que Deus pode apenas continuar na caminhada da fé. Com o seu objetivo, firmado em Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador, você vai contemplar grandes vitórias. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um dia abençoado, seja independente do horário que você esteja vendo a sua mensagem, de manhã, tarde ou noite, enfim. Deus te abençoe ricamente, a você e a sua família. E se gostou da mensagem, dê um like. Deus te abençoe ricamente, até amanhã com mais um Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Tchau, tchau!